E eu tenho duas formas de colocar essa cor aqui, tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, no código hexa. É claro que eu não sei todos os códigos hexa de cabeça, tá? Mas, basicamente, é red, green e blue, tá? É hexadecimal, então vai do zero até o f. Se você não sabe o que é hexadecimal, isso é interessante para você, deixa um pedido aqui no vídeo para mim, manda uma mensagem, que se tiver muito pedido, tá? Eu vou fazer um vídeo para vocês apenas sobre hexadecimal. É bem legal saber, claro, como eu já falei, eu não sei totalmente de cabeça, tá? A tabela de hexadecimal não tem como saber, mas eu sei como me orientar em relação a ela, para eu não precisar ficar olhando o tempo todo em tabelas ou ter que olhar no modo manual, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é que eu faço, mas se você quiser um vídeo mais completo sobre como fazer isso, deixa comentários aí para mim, se tiver bastante comentários, eu faço esse vídeo, beleza? É red, green e blue, tá? Aí, o que eu faço? De zero a ff, né? Lembrando que o hexadecimal vai de zero a nove e depois vai de a a f. Eu vou zerar tudo, por quê? Zero, zero no vermelho, zero, zero no verde e zero, zero no azul, vira preto, beleza? Então, meu color black é isso, meu fundo principal vai ser dessa cor, beleza? Eu vou deixar aqui também um color black, deixa eu ver que nome que eu vou dar aqui, eu quero um color black mais leve, color black soft, tá? Para ficar um pouquinho mais tranquilo. E eu posso fazer o seguinte, eu não preciso botar zero a zero, eu posso botar um 10, 10, 10, deixa eu ver. Ainda fica muito escuro, vou botar um 25, 25, 25. Pronto, já é um black diferenciado aí que eu quero um cinza, né, na verdade, mas eu vou deixar como black para diferenciar dos outros que eu quero. Aqui eu vou colocar um color white, que é bem interessante. O white é o máximo, né, das cores, então o white vai ser ffffff, todas as cores. Opa, sem o zero na frente, né? Beleza? Mais o que eu vou precisar aqui? Um gray, tá? Então eu vou criar um gray, um marrom, né? O nome vai ser color... Opa, gray. E vou criar um gray soft também. Acho que essas cores aqui já vão ser suficientes. Para o gray, eu vou botar... Deixa eu ver um... D7, D7, D7. Vai ser bom para o que eu preciso. D7, 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 tá? Isso aqui, se eu não me engano, é a cor da fonte, tá? Da fonte padrão. Da fonte não, do hint. Tá? E dos botões também, acho que é dessa cor aqui, se eu não me engano. É D6. D6, D6, D6. Não fez praticamente diferença visual aqui. D7, 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 D7 Obrigado.